Fala galera, aqui quem fala é GiovannaSG e hoje eu vou fazer um tutorial de como baixar, instalar e jogar online PS6. É um jogo que está muito jogado né, dentro de futebol e tem muita gente que tem dúvida de jogar online também com ele e instalar. E hoje eu vou ensinar para vocês aí como baixar, instalar e jogar online. Primeiramente vocês vão baixar um instalador que eu vou deixar na descrição do vídeo, que vai ser esse daqui ó. Esse Socrac é o instalador do meu, do nosso jogo né, que é o nosso patch, que vem com jogador atualizado tudo. Então caso queira jogar online, baixa esse nosso instalador aqui ó, Socrac online. O link vai estar na descrição e lembrando que para você jogar online com seus amigos, você vai ter que ter o mesmo patch, então vai ter que baixar o mesmo instalador. Então caso queira jogar com outras pessoas, você baixa o instalador e passa para os seus amigos ou então venha acessar o nosso site aqui ó e marcar um amistoso que tem campeonatos também com os seus amigos. É, então vamos lá. Quando você baixar o instalador, ele vai vir no arquivo, ele vai ficar assim ó. A hora que você executar ele, ele vai demorar, ele vai, provavelmente vai dar um erro. Você clica naquele erro, dá ok e ele vai abrir, mas vai aparecer que ele não está respondendo. Você fecha ele e abre de novo e espera uns 2 a 5 minutos ou mais né, depende do desempenho do seu CPU. Mas ele vai abrir galera, é por causa que são muitos gigas. Então é 1,7 giga, então é muita coisa para ele abrir rapidamente. Então aí a hora que você abrir ele, você vai clicar aqui em avançar. Aceito os termos, avançar. Aqui você pode escolher outra pasta, mas eu coloquei essa aqui por causa que é melhor. Aí você dá avançar. Aqui você avança também. Caso queira colocar no menu iniciar, avança. Criar um ícone na área de trabalho, você avança. E clica em instalar. Instalar ele vai fazer toda a instalação. Aqui eu vou dar cancelar porque eu já tenho o jogo. Aí você, eu vou cancelar aqui. Então é isso. A hora que você fizer a instalação, você vai vir na pasta dele, você segue o diretório. Aqui eu troquei, mas ele vai vir isso aqui dentro da pasta. Date, que serve. Isso aqui é um arquivo que eu falei para como jogar, caso você não queira ver o vídeo. O executável, que é por onde você abre o jogo. Esse registro aqui eu vou explicar. E aqui o setting é onde você configura o seu controle, teclado, essas coisas para jogar no modo online. Ou no jogo. No modo online tanto faz, né? E a hora que você baixar, você abrir ele vai dar um E. Vai aparecer alguma coisa, não sei o que lá, escrito Instaled. Eu não sei falar inglês. Aí caso o seu computador for 64 bits, você vai clicar duas vezes, ó. Aí você clica em executar. Vai aparecer essa mensagem de registro. Você clica em sim. E ok. Pronto. Foi registrado com sucesso o seu P6. Aí é só você clicar aqui e executar ele normalmente. Aí caso você execute 64 e não der, você executa 32. Porque seu principal pode ser 32 bits. Aí você pergunta, ah, mas como... Nossa, esse cachorro latindo. Acho que vocês não vão estar ouvindo. Você deve estar perguntando, ah, mas como eu vejo que o meu computador é de 64 bits ou 32 bits? Você vai em meu computador. Com o botão direito. Propriedades. Vai estar escrito aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Sistema... Tipo sistema. Sistema operacional 64 bits. Aí isso aqui é o seu sistema operacional. Então é 64. Então como eu sei que o meu 64, eu vou executar o 64 bits. Mas como... Se for preciso é 32. Ah, e outra coisa que eu estou esquecendo. O 32, ele não vem no instalador. Que eu esqueci de colocar ele. Então só vem o 64. O 32, você baixa ele a parte que vai estar na descrição do vídeo. Eu vou deixar pra vocês. Ele vai vindo em RAR. Você extrai o em RAR e joga ele aqui dentro da pasta raiz do seu jogo. Em outra pasta ele não irá funcionar. É... E agora eu vou ensinar pra vocês aí como jogar online. Eu vou abrir o jogo aqui. Eu acho que vocês não vão ver, mas eu vou colocar ele no modo janela. Espera ele carregar. Galera, voltando aqui. Eu já estou conectado aqui no PES. É... Aqui vocês vão dar um ENTER, né? Claro. E... Vai vir aqui no modo online. Aqui vai carregar aqui, ó. Testando o network. Caso não apareça aquilo ali. É... É... Frequentemente dá um erro de... Firewall. Vocês vão vir aqui, ó. Menu Iniciar. Vamos buscar Firewall do Windows. E vai abrir aqui, ó. Permitir um programa ou recurso pelo Firewall do Windows. Aí vocês vão descer e procurar aqui PES6.exe. É... Caso dê aquele erro que eu falei pra vocês de Firewall. Vai estar aqui privado. Essas opções eram tudo marcadas privadas. Vocês irão desmarcar e vão marcar público. Aí, marcando tudo que tiver PES6.exe público. Vocês irão dar um OK. Fecha. E... Abre o PES6. Lembrando que tem que ter o PES fechado. Então, voltando aqui. Vai pra frente aqui. Aí, agora que vocês vão colocar o registro de vocês. Vocês falam... Aqui, ó o registro que eu coloco. Vocês vão vir aqui no nosso site aqui, ó. Só crackonline.tk barra fórum. E... Vai descer... É... Vocês vão registrar, né? Logar no nosso fórum. E aqui no canto vai ter registro. Aqui vocês vão descer. É... Lembrando que você tem que fazer o login no fórum, hein, galera. Pega esse serial que tá aqui. Volta lá. E coloca o serial aqui. Aqui você coloca o seu nome que você vai usar pra logar. Vou colocar teste. Aqui eu vou colocar teste123. Coloca a ficha de teste e teste. Vou colocar. E dá registro. Ó. Ah, galera. Esse nome já tá registrado, galera. Deixa eu atualizar a página. Se não, vou colocar aqui teste123.123. Teste123. Opa. Foi mal. Eu fiz errado. Aqui é o serial. Aqui é teste123.123. Aqui é o vocato teste123.123. Também a senha. E dá registro. Aí, ó. Registro. Com... É... Foi com sucesso, ó. Registrado. Registro completo. Quando aparece aqui, galera, não é erro. É que o seu registro já foi completado. Aí você vai botar no jogo. E coloca o serial. Esse serial aqui, ó. É o que você usou pra fazer o registro ali. Então você sempre confere esse serial aqui, galera. Caso não for, você troca. Senão você não vai conseguir jogar. Aqui eles vão colocar assim. Seu nick. Vou colocar o meu. Tracinho. Senha. Dá um ok. E conecta. É... Pra lugar lá, ó, galera. Eu vou... Como já mostrei pra vocês ali. Na edição eu vou pôr. Você coloca o nick, né, lá. Tracinho, senha. E log. E aqui, galera. Se eu não criar, é... No caso. Eu já tenho. Mas vai aparecer no dado. Você dá enter. Coloca seu nome aqui, ó. E... Faz o... Cria tipo uma conta pra você jogar online. Aí você dá... Enter de novo. Essa lembra que é só uma vez que você faz isso. E... Vai aparecer aqui, 5Serve, pra vocês entrar. Quer ver? Agora vocês vão vir pra carregar aqui no 5Serve. E vai selecionar... Você vê o que você quer. Aqui tem Europa. Tudo. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Na Europa, você entra. Pra carregar aí, galera. Matron. Ron Criati, pra você criar a sala. Aqui, pra você selecionar a sala. Tem a sala. Lembrando, galera, que outro erro, caso você não consiga... É... Se você ainda não tiver esse que eu vou falar agora, vocês não vão conseguir. Vocês vão vir em Sistema. É... Windows. System 32. Driver. Cadê esse? Drivers. Drivers. Deixa eu procurar aqui. Perdi. Drivers. Drivers. ETC. Host. Caso você já tenha um host aqui, isso aqui não importa, galera. Isso aqui vocês não vão precisar mesmo. Então, eu tenho outro aqui, caso você usa pra outra coisa. Esse host aqui, galera. É... Alguns você já vai ter, né? Por outros jogos. É... E outros não. Esse aqui, talvez você não tenha. Vocês vão vir nesse diretório e vai colocar o host que vai estar na descrição do vídeo pra download. Você vai vir e vai jogar ele aqui, ó. Esse aqui, você coloca ele aqui dentro desse... Dessa pasta. Com o PS fechado também. Após você colocar ele, você vai conseguir jogar normalmente. E... Pra você... Aí que não tem amigo, que quer jogar com nós. Da galera Só Crack. Vocês vão vir aqui no nosso fórum, ó. Sócrackonline.tk barra fora. E só marcar aí um amistoso, participar de campeonatos. E lembrando aí, galera, que a Libertadores e a Champions League tá tendo premiação de camiseta aí pros campeão. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa camiseta que você ganha, caso você for campeão das suas competições. É o vice e o campeão. Tá concorrendo essa camiseta aí. É isso aí, galera. Chegando mais um vídeo, se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Deixe sua dúvida no comentário. E... Fui. Hum.